Se tem um tema que eu sempre fui muito apaixonado, é disciplina. Porque eu sempre percebi que as pessoas disciplinadas tinham melhores resultados em suas vidas. Elas conseguiam obter aquilo que elas desejavam. Elas conseguiam realizar aquilo que elas se propunham a fazer. Então eu sempre fui um apaixonado para entender o que faz uma pessoa ser disciplinada. O que faz uma cultura de uma organização ter a disciplina como a sua principal fonte de energia para realizar feitos extraordinários. Esse tema por muitos anos foi o meu tema de pesquisa porque eu queria me tornar uma pessoa disciplinada. Eu não tinha disciplina necessária para fazer as coisas que eu me propunha. Eu sonhava muito, mas realizava pouco e sempre dava muitas desculpas. E foi um processo de transformação, aplicando vários conteúdos que estão disponíveis aqui no canal, inclusive. Mas hoje eu quero abordar o tema relacionado à cultura das organizações. Porque é muito comum as empresas quererem ter equipes com alto nível de disciplina. Desejarem profissionais altamente disciplinados. Mas elas terem um tipo de atitude na gestão que gera o oposto da disciplina, que é a obediência. A obediência, ela tem um pressuposto que é o medo. Mas a disciplina é quando a pessoa faz pela escolha dela. Ela sempre vai fazer mais, ela sempre vai fazer melhor. Essa é uma pessoa disciplinada. A característica da disciplina é esse desejo de fazer com excelência, fazer mais, fazer melhor. Todas as vezes que você tem um atleta disciplinado, obviamente ele vai se destacar. Porque ele sempre vai fazer mais do que o técnico está pedindo. Ele sempre vai fazer além. Uma pessoa disciplinada naturalmente faz além. Então é óbvio que qualquer empresa queira ter uma cultura de disciplina. Porque se uma empresa tiver pessoas disciplinadas, ela terá resultados extraordinários. Só que você nunca vai ter uma empresa com uma cultura de disciplina se os gestores utilizarem o medo, a ameaça, para fazer as pessoas realizarem as suas tarefas. Do tipo, a empregabilidade delas está em risco, o crescimento na empresa, uma promoção está em risco. Se todas as vezes é apontado como que ela vai perder, o que você vai ter é obediência. E jamais uma cultura de obediência terá o mesmo nível de produtividade e performance que uma cultura de disciplina. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal chamado O Que Fazer Para Ter Disciplina? E nesse vídeo eu abordo exatamente qual o passo a passo que torna uma pessoa disciplinada, ou seja, o que gera a disciplina em uma pessoa. Esse aqui eu estou fazendo uma reflexão apenas no tipo de cultura que a organização tem e o resultado que ela pode ter. Se a cultura de uma organização, a base dela é estruturada, ou seja, a forma como os gestores lidam com as pessoas, para gerar obediência, ela nunca vai ter engajamento e alto nível de produtividade. Mas se os gestores sabem criar um ambiente de disciplina, de paixão, de vontade de fazer, ela vai ter engajamento e alta produtividade. Aliás, é isso que a gente atua, né? Quando a gente atua dentro das empresas, por meio das nossas consultorias da Nortes, ou os nossos programas, ou mesmo a nossa formação em gestão contemporânea, sempre o nosso olhar é ajudar os gestores, dar ferramentas para eles, conhecimento para eles, para que eles possam criar uma cultura de disciplina. A palavra disciplina vem de discípulo, aquele que quer aprender. Nesse vídeo que eu citei há pouco, eu dou o exemplo lá do Karate Kid, ou seja, o jovem quer aprender com o mestre Miyagi, depois ele questiona se a forma e o método está sendo adequado, aí o mestre Miyagi mostra para ele que ele estava aprendendo o Karate, lixando o chão, pintando a cerca, pintando a casa, aí ele se empolga e agora ele começa a treinar mais do que o mestre pede. O mestre pede para ele fazer até um determinado horário e ele continua fazendo depois do horário. Exatamente, essa é a essência da disciplina. Se você tem uma equipe disciplinada, as pessoas estão fazendo mais do que estão sendo solicitados para ela. Se você tem uma equipe que vive numa cultura de obediência, elas entregam apenas o que foi solicitado para elas. Cabe aos gestores olharem para suas equipes, olharem para sua organização e pensarem o seguinte, que tipo de cultura nós estamos fomentando? Uma cultura de disciplina ou uma cultura de obediência? Eu sou Gilberto de Souza, sócio fundador da Nortes, uma empresa especialista em criar soluções para a gestão contemporânea, uma empresa de educação corporativa, cujo foco principal é ajudar os gestores a construírem culturas de engajamento e alta produtividade. Toda quarta-feira, um vídeo novo aqui no nosso canal. Se inscreve, clica no sininho, assim você é informado todas as vezes que nós publicarmos um novo conteúdo. Te espero aqui quarta-feira que vem. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.